Bem pessoal, aqui a gente tem um Sony VAIO, ano 2009, mas bem completo mesmo, eu vou estar mostrando para vocês, então vamos lá. Primeiramente eu vou colocar aqui o DVD e tirar a fonte aqui e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, então dê uma olhadinha no vídeo. Vamos lá? Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador Intel Core 2 do P8700, 2.53, 4 GB de memória, DDR2, sistema 64 bits. Todos os drives estão instalados, o HD de 250 com gravador de Blu-ray. Além do idioma português, já está instalado mais três idiomas para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. O gerenciador tudo funcionando normal, ele tem câmera embutida, aqui a câmera dele, e antes testar o YouTube, vamos dar uma olhada na bateria, está aqui a bateria dele, tá? Tem Bluetooth, tem Wi-Fi, tá? E agora vamos testar o YouTube. Olha só a propaganda. Está bem rápido mesmo, agora vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. O aparelho está bem conservado, só tem aqui que está saindo um pouquinho de tinta, mas não é nada tão visível, está vendo? Mais no reflexo. Do restante está impecável o aparelho, tudo testado, tudo funcionando, tá? A parte de fora também está bem conservado, tá? O aparelho, não tem detalhe nenhum. E aqui, vamos dar uma olhada no que ele tem. Aqui a gente tem o gravador de Blu-ray e de DVD, né? USB 2.0, fone de ouvido, leitor de cartão de memória, aqui mais um USB 2.0, HDMI, VGA, rede e a fonte. Tá? Eu vou deixar a descrição do aparelho e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhada no meu canal. E aproveita, se inscreve no canal. Assim que eu publicar vídeos novos, você será avisado. Obrigado por enquanto e até a próxima.